Vou rever o meu sertão, pra matar minha saudade No meu tempo de pião, relembrando a mocidade O rodeio terminando, pra sair de madrugada O berrante repicando, o grito da piãozada Vai, 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 boiadeiro, levando a boiada 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 Vivo triste, relembrando Quando lá deixei meu bem Minha mãe ficou chorando Sai chorando também Hoje longe, muito longe Das campinas da boiada Só o berrante da saudade Vivem gritando na estrada Tá, todo mundo! Vai, 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 boiadeiro, levando a boiada Vai, 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 boiadeiro, levando a boiada Vai, 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 boiadeiro, levando a boiada Foi vaqueiro desquemido No meu tempo, derrapa Foi vaqueiro desquemido No meu tempo, derrapa Foi vaqueiro desquemida Neste mundo tudo passa, vai seguindo a mesma estrada, só o ponteiro da saudade, sempre chamando a boiada. Vai, 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 boiadeiro, levando a boiada.